Mensagem do dia com Juninho Beo As escolhas e suas perdas Para todas as escolhas que fazemos na vida existem também as perdas Por isso saiba escolher Escolha a compreensão para perder o rancor A alegria para perder a tristeza A fé para perder a insegurança A prece para perder o vício de pensar negativo O amor para perder o ódio Se cada um de nós contribuirmos com a pequena parcela De tudo o que podemos fazer Ou que nos compete a fazer Com certeza o mundo será um lugar melhor e mais bonito para se viver Não desista de você Por mais difícil que seja Não opte em se esconder Abrace a vida com os seus braços Bem forte Com suas mãos segura e firme E ainda que te falte força Inspire-se na presença de Deus E deixe-o à frente dos seus projetos Ele sabe o que é melhor para você Deus irá mover céus e terras para que você também possa Aprender a reconhecer O que de fato lhe fará sentir bem e em paz Não desista de você nem dos seus sonhos Nem das loucuras momentâneas que surgem de vez em quando Capacite a si mesmo E vislumbre a vida ali fora Sem julgamentos e preconceitos estabelecidos pelo achismo Não desista de você nem da sua felicidade E seja grato todos os dias O tempo todo Tudo o que nos ocorre é alavanca para saltos de maturidade Não desperdice A gente vive buscando garantias Queremos que dê certo Queremos fazer dar certo Lutamos para colocar tudo nos trilhos, nos eixos Mas a vida segue o seu ritmo Os sentimentos têm os seus próprios passos de dança E de vez em quando somos obrigados a ensaiar um novo passo Nem sempre é dura Mas sempre é eterno Nem sempre é como um sonho bom E precisamos lidar com isso Nem que seja na marra Nem que tenha que engolir o choro de vez em quando E forçar um sorriso ou outro Eu ando achando que vai dar tudo certo Para os que buscam o que querem com lealdade Sem pisar nos outros Para os que não desistem diante das dificuldades E não tem medo de enfrentar os obstáculos Para os que olham nos olhos Porque não conseguem fingir ou mentir Para os que tocam a vida com humor Quando dá E com seriedade quando é preciso Para os que não discriminam Não criticam Não humilham Nem alardeiam a fraqueza do outro Para quem tem o coração generoso Alma limpa Sorriso sincero Para quem é do bem Ah sim Isso eu tenho certeza Vai dar tudo certo Acredite Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Que bela mensagem Enviada pela minha amiga Adrie Michalski Mais uma bela reflexão para hoje Beijo grande no seu coração Um abraço apertado e carinhoso Curta, comente, compartilhe E faça parte da nossa rede Amigos do Juninho Bill Eu conto com você Vem Vem fazer parte de você também Valeu Tchau E até a próxima Amigos do Juninho Bill Amém.